Música Além das belezas naturais, a Praia do Forte abriga importantes cintos de preservação dos animais marinhos. Entre eles, o Instituto Baleia Gilbaix. E quem vai falar um pouco desse trabalho é o coordenador ambiental, Sérgio Cipollotti. Sérgio, conta um pouquinho pra gente, né? Como foi o surgimento desse instituto aqui na Praia do Forte? O Instituto surgiu com o reconhecimento dessas baleias ocorrendo, principalmente no Acrepero dos Abróleos, quando se criou o Parque Nacional Marinho dos Abróleos. E os pesquisadores que estavam lá observaram as jubartes e não sabiam o que as animais faziam aqui. E aí houve um grupo de pesquisadores, biólogos, que começou a produzir as primeiras saídas e tentar conhecer o que as baleias jubartes faziam aqui, né? E qual a importância dessa área para esses animais. Por que a baleia jubarte? Jubarte é uma espécie? No Brasil, na verdade, existem várias espécies de baleias. Tem uma baleia franca, a própria mink, que é uma das melhores dos miticetos, a jubarte. E aqui a grande concentração na costa da Bahia é a baleia jubarte. E qual o principal objetivo do Instituto? Esses animais foram praticamente exterminados com a caça comercial, principalmente no século XX. Então, a nossa principal preocupação era conhecer esses animais para saber quais as ações de conservação e tentar monitorar essa população para ver os resultados, se estava havendo um crescimento populacional e como elas se utilizavam. Porque verifica-se que a jubarte, como ela usa como área de reprodução, ela vem ter os seus filhotes muito próximos à costa, que são áreas mais protegidas. Que ela tem, os principais predadores dela são os grandes tubarões. Então, ela usa a proximidade da costa para livrar os filhotes de qualquer ação predatória. Mas nós também sabemos que tem muita ação dos homens, embarcações, rede de pesca. Então, hoje, nosso trabalho com o aumento da população é também garantir que, já que a caça está proibida, que essa baleia não seja molestada ou incomodada por outros impactos que nós podemos estar fazendo, como ruídos, poluição. Agora eu fiquei curiosa de conhecer o Instituto. Vamos lá! Como não está na época da visitação, então a gente consegue, no centro de visitantes, mostrar algumas réplicas da baleia em seu tamanho natural. Aqui é um comportamento da exposição das suas nadadeiras peitorais. Então, essa aqui é a parte ventral da baleia, que ela fica de cima e fica expondo as suas nadadeiras peitorais. O nome científico dessa baleia jubarte vem principalmente dessa característica da nadadeira peitoral, que significa Megaptera, que vem do grego, que significa Mega Grande Aptera Asas. Então, a gente chamava das grandes asas, que parecia que essa baleia estava voando nas águas. A gente tem outros comportamentos, a gente pode ver ali, algumas outras réplicas ali embaixo. Você imagina um animal de 15 metros se projetando para fora. Aí ela dá um salto e realmente dá um splash na água, que faz um barulho e a água para tudo que é lado. E aí as pessoas têm muita curiosidade de saber por que um animal desse salta, né? E para que ele faz isso. A gente acredita que o salto e esse movimento, quando ela cai na água, o som que se propaga na água acaba sendo uma forma de comunicar e de ela mostrar ou o território, ou para uma outra fêmea, ou para um outro macho. Então, geralmente tem a ver com o comportamento mesmo reprodutivo desses animais. E a gente chegou no nosso palco, né? No nosso anfiteatro, onde a gente sempre finaliza a visitação e tenta consolidar a informação que foi passada pelas réplicas e sensibilizar um pouquinho mais através das imagens. A gente procura que esse contato que elas têm aproxime a baleia do ser humano, né? Desmistifique qualquer medo que essas pessoas possam ter e que conserve os ambientes marinhos e toda a natureza, que é a grande missão, acho que nossa, de sensibilizar mais para os cuidados ambientais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho